Fala aí galera, beleza? Cooper aqui de vocês mais um vídeo e dessa vez o vídeo aqui é sobre Pokémon Leaf Cream, episódio número 5. E da última vez eu parei aqui dentro desse navio, eu batalei com todo mundo aqui nessas portinhas e subi ali a escada e aqui pelo que eu vi tem alguma coisa que é o Gumidant aqui para batalhar com a gente. Ele veio da cabine do Capitão e pelo que eu vi o Capitão tem o Cut, ele vai dar o Cut para a gente. Então vamos matar aqui esse... Ah, pouco de jeito, esse pedioto de Bite. Beleza, matamos, já matamos um. Próximo é Hatch Cat. Um Bite matou também, boa Turtle. Hum, cadabra. O que é isso? Ai, droga. Não dá para ir forte. Não, o Arterton é tudo bem. O Arterton é nível 29, boa, boa. Agora temos o Charmeleon. Charmeleon é fácil. Beleza. Ai, não, não. O Arterton é de água. Não, você não vai morrer pelo cara, né? Boa, boa. Matamos o Charmeleon apenas com o Arterton. Pronto, vencemos o Gumidant. Facinho. Agora vamos falar aqui do Capitão. Eu acho que ele estava passando mal. E aí ele te dá o Cut. E agora nós vamos para o ginásio que estava trancado por uma arvorezinha. Então vamos lá. Ai, caramba. Ah, e o Navio foi embora. Triste, nos abandonou. Mas beleza. Vamos embora também. E vamos aqui. Beleza. Agora nós temos que pôr o Cut em alguém. Vamos ver quem pode aprender o Cut. É... Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou pôr no Pocuxo. Vou pôr no lugar do... Acho que é do Pai do Sting. Eu não uso. Beleza. E agora vamos aqui. E na minha opinião, gente, esse é o pior ginásio que tem no Pokémon. Um de todos os Pokémon. Até dentro de DS. Esse é o pior de todos. Porque é um lixo esse ginásio. É um lixo. É um lixo. Ó, tem esses três caras pra batalhar. E o líder, ele tá atrás de duas barreiras de choque. E esses lixos aí que tem no meio do ginásio... É, são lixos, eu acho. E cada um tem uma trava pra abrir uma dessas travas de raio. Se você abre uma, você tem que achar a outra. Se você clicar no lixo errado, reseta. E fecha de novo a trava. Então isso é muito ruim. E eu sempre demoro muito pra achar as duas travas. Porque você não pode errar o lixo. Então eu vou cortar o vídeo aqui, beleza? E aí vocês veem depois. Eu vou pôr quando eu conseguir abrir, beleza? Já volto. Beleza, gente. Eu voltei aqui. E... Ó, foi facinho. Deixa eu salvar aqui o jogo. Beleza, tá salvo. E a minha tática foi... Se você tá jogando no PC... Por exemplo, eu achei o primeiro negócio nesse lixo. Então eu salvei. Fui nesse. Errei. Voltei de novo o save. Fui tentando. No fim, a segunda trava tava nesse lixinho aqui. Bem fácil. E se você tiver no Game Boy Advance, você vai salvando mesmo. Desliga e liga o DS. DS ou Game Boy. E aí... É um pouco mais complicado. Mas mesmo assim... Você consegue. Então vamos aqui falar com esse tiozinho aqui. Que é o capitão, não sei o que. Vamos lá. Para o terceiro ginásio. Nossa, terceiro insignia aqui no... Quinto episódio de Pokémon 1. E vamos lá. O que ele vai mandar? Um Voltorb nível 21. Beleza. O Puxo tá paralisado. Vamos lá. Ele me usou... Ah, ele foi o Mersap. Beleza. Ah, ataque missa. Tinha que me usar Swift. Droga. Tô paralisado. Não, Sonic Boom. Não. Não, não, não. Que isso? Bem, usei Swift. Consegui. Beleza. Ele foi usar o Pikachu. Não, não quero mudar de Pokémon. E se você consegue... Ah, é Double T. Bem, matei. Consegui também. E agora ele vai usar o Raichu já? Parando. Beleza. Ele vai usar o Raichu. Aqui no Swift. Ah, eu vou Double T. Quase matei. Ai, ele quase me matou. E consegui. Só com o Pukush paralisado. Consegui. Muito fácil esse ginásio. Os Pokémon são bem upados. Espero que meus Pokémon sejam upados pra Liga. Porque a Liga é muito difícil. E agora eu ganhei o TM34, que é o Shockwave. Beleza. Agora vocês estão vendo aí que apareceu a terceira Insignia. E beleza. Temos aqui a terceira Insignia. E a pergunta agora é pra onde que eu vou. Acho que é pra essa Diglett Cave. Se eu não me engano. Ah, é. Eu acho que é pra Diglett Cave. Deixa eu só recuperar meus Pokémon primeiro. Beleza. Recuperei. Então vamos lá. Ó, tô indo super rápido. Nossa, um Drowze. Oh. Putz, ele vira Hypno, não é? Ah, eu quero um Drowze. Vou dar um Teiko aqui. Ah, acho que eu vou querer capturar-se. Ai, droga, ele me sou confusão. Não mata, não mata. Bem. Vou tentar capturar. Nem vou acelerar o vídeo que eu quero capturar esse Pokémon aqui. Com o Pokébola. Vai, captura, captura, captura. Eu quero um Drowze, quero um Drowze. Quero um Drowze. Captura, captura, captura. Vai, vai, vai. GOOOOOI. Conseguimos o nosso quarto Pokémon aqui. O Drowze. Ele vira Hypno. E um Pokémon psíquico, pra mim, essencial. Eles são muito importantes. Então temos aqui um Drowze. Beleza. Eu vou dar uma treinadinha nele. Ah, eu tinha que ter posto um nome pra ele, mas de boa. E aqui temos um problema. Temos esse Snorlax aqui dormindo. Você não consegue tirar ele daí. Você precisa pegar a Pokéflute. A flauta Pokémon. Então, nós não temos pra onde ir. Então vamos por aqui. Na Diglett Cave. Não vai ser se esse velhinho tem alguma coisa pra falar. Não. Eu não sei pra onde que leva. Um Diglett. Water Gun, matei. Beleza. Outro Diglett. Beleza. Water Gun, matei. Outro Diglett. Não. Run. Ah, você não pode fugir do Diglett. Entendi. Porque ele tá na área dele aí. É o território. Beleza. Nenhum Diglett. Ah. Será que aqui também tem Doug Trio? Não sei. Espero que não. O Doug Trio é meio chatinho. Diglett de novo. Mas que saco desses bichos aqui. Ah, eu tô nível 30. Bom. Bom. Estamos quase no Blastoise. Blastoise. Vamos assistir. O que ele tá falando aqui? O que é o túnel? Beleza. Eu não sei o que ele tá falando. Bom. Aqui temos um espacinho pro Cut. Aqui tem outro espaço pro Cut. Aqui em cima não temos nada. Vamos ver primeiro o que tem aqui nessa casa. Vamos ver aqui. Hum. Beleza. Ah. Eu só quero trocar um Abra pelo Mr. Mime. Não. Obrigada. Primeiro vamos ver o que tem aqui. pra usar com o Cut. Usar o Cut. Que cidade que é essa? Ah. É a primeira cidade. É a cidade do Brock. Ah. Beleza. Gente. Agora. Acho que agora a gente consegue transformar aquele fóssil lá. Vamos aqui. Cut. Beleza. Acho que aqui que ele transformou. O fóssil. Vamos ver se é. ou de Amber. Ai caraca. Eu não lembro que transformou o Frost. Ou aqui ele te dá. Eu have a Amber. Diz. É. Te levar pro laboratório. Onde que é o laboratório? Ah. Ele tem. Ele vai me ensinar um ataque. O Sismic Toss. Mas o Droll se aprende. Vamos ver. Se é bom esse ataque. É de Fight. O Sismic Toss. O Sismic Toss. Não. Ah. Não faz nada. É. É. Não quero aprender não. Tchau. Tá. Beleza. Ele deu um fóssil pra gente. Não sei do que que é esse fóssil. Mas vamos voltar aqui. Onde que é que eu vim? Caraca. Cadê? Ok. Beleza. Então é o Cut. Acho que agora nós temos que ir aqui pra baixo. Continuar a nossa jornada. Cientista. Ele que te dá o XP. Chefe de um Great Death. A last game. Pokémon. Ah. Tá. A gente precisa de mais Pokémon. Oh. Uma Pokébola. Achamos um Éder aqui. Outra Pokébola. Paralise Rio. O Cut. Vamos usar aqui. Onde que nós estamos? Ah. Eu não faço a mínima ideia onde estamos. Tudo beleza. Ah. Voltamos aqui pra aquela cidade. Ah. Ah. Beleza. Mas acho que não é pra aqui que não tem aqui não. Deixa eu ver. O Cut aqui. Ué. Tá. Beleza. Voltamos pra essa cidade. Deve ser alguma coisa importante aqui essa cidade. Esse ginásio não é pra gente agora. Vamos descobrir o que tem que fazer aqui. Aqui o Matinho. Será que eu tenho que falar com o professor? Eu acredito que não. Será que é? Eu acho que não. Vamos ver. Será que eu tenho que falar com ele? A gente vê se é o Pokédex. Beleza. Ah, não. Não fez nada não. Putz. Não faço a mínima ideia do que tenho que fazer agora. Beleza. Eu vou... Vou... Vou aqui parar o vídeo. E volto rapidinho, tá bom? Que ainda não vai ter muito tempo de vídeo. Mas... Já volto. Pera aí. Tá. Beleza, pessoal. Voltamos aqui. Estão no finalzinho do vídeo. E o que eu descobri? A gente tem que ir pra essa casinha aqui, ó. Aquela casinha onde tem um cientista. E ele vai te dar o HM Flash. Só que pra ele te dar o Flash, você tem que ter um total de 10 Pokémons que você capturou. Então eu tenho 9 no total, contando as evoluções. Então eu capturoi um Diglett, mas eu não vou usar o Diglett, tanto que ele não vai aparecer aí do ladinho. Ô, tá. Quase matei ele. Beleza. Então vamos ver se eu capturo ele. Beleza, eu capturei. Então eu vou com 10 Pokémons. Eu não vou usar ele de verdade mesmo. Então ele não tá aparecendo aí do lado, tá vendo? Então beleza. Vamos aqui. E vamos ver aqui. Acho que ele vai te dar o Pokémon. Não, ele não te deu. Por quê? Beleza, ele não me deu. Tudo bem. Isso depois eu ganho o HM Flash. Depois eu descubro como que pega. Ou era aqui? Será que era esse cara aqui? Espero que seja. É esse cara aí. Senti isso aqui. Que tá ligando esses dados. Beleza, ele te deu o Flash. E agora a gente vai chegar em Cerulean. Que é o do segundo ginásio de novo. Ai, droga. Desci. Vamos aqui. Chegamos. Chegamos em Cerulean. Não, é Cerulean aqui? Não! Tem Viridia? Caraca, eu tô perdido. Vamos subir de novo, né? Acho um pouquinho melhor. Tá, eu tô meio perdido, gente. Descobri o que eu faço aqui. Ah, beleza. Ah, beleza. Meu Deus. Acho que eu vou ter que ir pela Diglett Cave mesmo. Vamos pela Diglett Cave. Beleza. Vou matar esses caras aqui. Olha o saco. Não. Isso aí, beleza. Beleza. Beleza, beleza. Ai, droga. Esses Digas são chatos. Boa, Diglett. Beleza. Não. Muita não dá pra fugir deles. Tem que matar. Mas pelo menos o Arterton tá matando em um golpe. Em um Atragun. Beleza. Beleza. Vai, vai. Saco. Diglett maldito. Não, 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 não. Beleza. Raço. Beleza. Chegamos aqui nessa escadinha. Vamos embora dessa Diglett Cave. Porque eu não quero essa Diglett, não. E agora a gente tem que voltar pra Cerulion. Rapidinho aqui. Que eu acho que a gente vai pegar... Ah, não é por aqui que vai. Para. Muito difícil. Acho que aqui por baixo. Acho que agora a gente vai conseguir. É. Aqui por baixo de novo. No corredor colorido. Volta. Acho que agora a gente vai conseguir chegar em Cerulion. Isso. Acho que agora chegamos em Cerulion. Beleza. Chegando aqui. Nós temos que ir naquela casinha. Que tá toda destruída. Que o policial tava na frente. Ih, saco. Que a gente não sabe o que tem aqui. E aqui pelo que eu vi vai ter um espaço pra Zero Cut. Que a gente vai pela rota 9 e a 10. Então temos aqui. E é pra aquela que nós vamos continuar a nossa jornada. Beleza, gente? Bom, vou parar o vídeo por aqui. Que já deu um tempinho já. Acho que já deu uns 13 minutos. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de clicar em gostei. Comentar. Tô gostando muito de fazer essa série. Espero que vocês tenham gostado também. Comentem aí. Gosto de ver o feedback de vocês. E é isso. Valeu, pessoal. Falou. Fui.